Música Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Hoje aqui a gente tá fazendo o CA Vlog muito rapidinho, assim, do nada né baby? Porque hoje saiu um vídeo nosso e algumas pessoas comentaram Cara, fala sobre esse canal tal E aí eu tava assistindo, eu achei, fiquei um pouco emocionado E a Abby tava dormindo, eu logo fui lá acordar ela E ela também foi assistir e fala um pouquinho Eu vi o vídeo e eu fiquei emocionada, eu fico emocionada com tudo Mas realmente, esse canal tocou no meu coração O canal que nós estamos falando é o Careca TV Da Lorena, uma menina que tinha câncer, ainda está em tratamento Mas ela já está curada Ela faz gameplays e vai fazer vlogs, acredito eu Ela tem 12 anos, galera, pra quem não sabe Nossa, e eu fiquei impressionado que essa menina já tá batendo quase os 300 mil Já deve ter batido nesse momento E ela, ela soltou o primeiro vídeo hoje, galera Sério, muito simpática a menina Muito fofa Muito fofa E de verdade, Lorena, aqui vai um recadinho pra você Você é uma menina batalhadora Você é uma menina guerreira Você venceu esse câncer por sua vontade Por sua luta Fica aqui nosso abraço Nossa, talvez ajuda, não sei E um grande beijo Parabéns, parabéns pela sua vontade e dedicação de vencer essa batalha E continuo lutando, porque é uma coisa super difícil Nós sabemos, né, de verdade, é uma coisa muito difícil E você já, você já tem tanta, tanta força e tanta coragem Você conseguiu vencer o câncer Então, nunca se esquece que você tem essa força Você consegue conquistar muitas coisas na sua vida O grande sonho dela é crescer youtuber Ela sempre quis ter um canal no YouTube, assim como nós E sério Eu fiquei arrepiado quando eu vi um vídeo dela Porque nós mesmos, com todos os problemas que nós temos Nós reclamamos de tão pouco De tão pouco E ela com o sonho de ser uma grande youtuber famosa Vou estar deixando aqui, ó O banner do canal dela Cliquem aí, ou também no primeiro link da descrição Eu sei que é muito pouco Mas já é uma grande ajuda aqui do Casal América Vão lá, se inscrevam no canal dela Ela tá começando Tenham paciência Deem aquele apoio pra ela E Lorena Um abraço aqui do Casal América Um grande beijo Esperamos o dia poder conhecer você Sim, e boa sorte, viu? Contar um pouquinho da nossa história pra você, pessoalmente E contar um pouquinho também da história da AB pra você Um pouquinho da nossa vida Sério, de verdade Continue sendo essa batalhadora, essa guerreira E galera, de coração Vai lá e se inscreve Tá bom? Quer falar mais alguma coisinha pra ela? Eu só quero falar Você é muito corajosa E você ainda vai conquistar muitos sonhos seus Eu só acredito eu Pois você tem muita força de vontade Eu achei ela tão fofa Eu achei muito bonito Eu achei da hora o corinho dela Achei linda Vamos ajudar ela nesse sonho, galera Vamos ajudar mesmo De coração Ela merece essa felicidade Lorena, seu canal merece muito mais que um milhão Você vai conseguir, Lorena Você já tá conseguindo Parabéns Então é isso, rapaziada Isso só foi um videozinho rápido Porque a galera também que nos assiste pediu pra gente fazer também, né? E nos mostraram esse canal A gente nem te conhecia Tamo junto Mistreado E tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri